Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, aprovou na última quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, projeto de lei de autoria do Poder Executivo que autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte coletivo. Após a medida ser sancionada pelo prefeito Adiló de Domenico, a lei municipal garantirá repasse anual de R$ 2 milhões. A Prefeitura justifica o repasse afirmado que a iniciativa auxilia uma série de passageiros, como pessoas em situação de extrema pobreza. Dados da Prefeitura mostram que em 2002 foram beneficiados 2.028.712 viajantes, o equivalente a um subsídio de R$ 2.798.686,40 pagos pelo município. A política de subsídio município prevê o pagamento pela Prefeitura de diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública. Os recursos virão do Fundo Municipal de Transportes, que recebe verbas do sistema de estacionamento rotativo regulamentado. Nesta quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, e na sexta-feira, dia 14, é realizado em Balneário Camboriú o Simuvisul, o Congresso da Mobilidade de Veículos Elétricos. Os debates e exposições de carros, caminhões e ônibus movidos à eletricidade ocorrem no espaço FG Eventos. Entre os veículos expostos está o ônibus elétrico Azuri A12BR da TEVX RIG, fabricado na China, mas de acordo com a empresa, seguindo os padrões brasileiros de normas e operação. O modelo tem 12,2 metros de comprimento e capacidade para 77 passageiros entre sentados e em pé. A autonomia das baterias é de 270 quilômetros, do tipo monobloco, calcerias e chassis formando uma estrutura. O modelo tem piso baixo total, sem degraus e com rampa para cadeiras de rodas, o que facilita a acessibilidade dos passageiros, além de um conjunto de suspensão que permite o ajoelhamento do veículo para facilitar embarque e desembarques. Ar-condicionado, Wi-Fi, conectores USB para celulares e vidros, com tratamento para proteção contra raios ultravioleta, freio regenerativo, que transforma a energia da frenagem em carga para bateria, estão entre os itens. A Rieger disse que recentemente o ônibus passou por teste pela cidade de Curitiba e São José dos Campos, e que registrou uma média de 16 horas de trabalho com uma carga completa de bateria. A empresa ainda informou que os ônibus da marca contam ainda com sua própria infraestrutura de carregamento rápido CC, S2 ou DC, possibilitando uma carga completa em menos de 4 horas. A aviação Itapemirim, agora administrada pela empresa Suzantur, está retomando as suas atividades e está contratando motoristas rodoviários nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste do país. Para concorrer à vaga, a empresa exige os seguintes requisitos. CNH, carteira nacional de habilitação nas categorias D ou E, com EAR incluso, experiência comprovada em carteira de trabalho de veículos, de grande porte em rodovias, ensino fundamental completo e possuir curso de transporte coletivo atualizado e incluso na CNH. A empresa oferece salário compatível com a função, regime de contratação CLT e benefícios como vale-transporte, vale-refeição e plano de saúde. As cidades que estão com as vagas são Aracaju, em Sergipe, Feira de Santana, Itabuna, Salvador, na Bahia, Caruaru, no Pernambuco, Brasília, no Distrito Federal, Curitiba, no Paraná, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, Florianópolis, em Santa Catarina, Belo Horizonte, Governador Valadares, em Minas Gerais, João Pessoa, Campina Grande e Guarariba, na Paraíba. Os candidatos interessados deverão enviar currículo com o título da vaga para a cidade pretendida no campo assunto do e-mail para recrutamento.visa.suzantur.com.br A Real Alagoas de Viação recriou o padrão de pintura usado em seus ônibus entre os anos 1985 e 1996 em um de seus veículos atuais. O modelo foi preparado especialmente para o 11º Encontro de Busólogos de Caruaru, no Pernambuco, realizado na última 2 de abril e também representa uma homenagem aos colaboradores de longa data, bem como aos seus clientes que passaram momentos de suas vidas no transporte. O projeto criado pela empresa buscou refazer o padrão de estilização visual utilizado nos ônibus antigos da empresa de um Paradiso G7 1050 com chassi O500RS Blutec 5 4x2 da Mercedes-Benz, que integra o serviço executivo da empresa Lagoana, com prefixo 3102. O veículo conta com 42 poltronas executivas com cinto de segurança, porta-copos e descansa-pés e pernas. Vem também com sistema de ar-condicionado, condutos individuais, porta-pacotes para pequenas bagagens, luzes de leitura, individuais, bagageiro, paredes de separação com porta, itinerário, eletrônico na cor branca, monitores, bebedouro e banheiro. Para Gustavo Alfredo, que viaja com a Real Alagoas desde pequeno, foi uma ação muito importante e reforçou a sua preferência à empresa. Quando vi o carro 3102, para mim foi de forte emoção, pois sou fã e usuário dos serviços da empresa desde pequeno e pude conhecer várias cidades com ela. A pintura me marcou tanto em pontos estéticos como de forma afetiva, porque também me lembrou dos tempos que viajava para rever meus familiares no interior do estado, em especial meus tios e avós. A empresa também postou outro vídeo mostrando como foi plotado e depoimentos de um motorista da empresa e de busólogos. Francisco Pina, gerente de operações da Real Alagoas, destacou que a ação mostra como a empresa vem se preocupando em resgatar e a sua história, bem como reconhecer a forte parceira com os busólogos e apresentar mais sobre a trajetória da aviação. A Real Alagoas vem com um trabalho de resgate de pontos históricos e valorizando de funcionários de longa data, como é o caso do motorista Luiz Alves, que está conosco há 38 anos e foi homenageado em vídeo recentemente. O Retro Bus volta ao tempo e traz memórias entre 1985 e 1996, vividas pelo Sr. Lula e demais colaboradores, assim como por todos os nossos clientes que confiaram em nosso serviço à época. E é com grande satisfação que mostramos em primeira mão o Retro Bus no 11º encontro de busólogos de Caruaru. O ônibus 3102, com padrão de pintura retro da Real Alagoas, vai operar nas linhas intrastaduais da empresa pelos próximos meses. A Diretoria Colegiada, Superintendência de Serviços de Transporte, Rodoviários e Passageiros da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, divulgaram decisões no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, dia 13 de abril. Pela Deliberação nº 108, a Diretoria Colegiada da ANTT, fundamentada no voto DLL 028, de 12 de abril de 2023, e no que consta do processo, negou provimento a pedido de reconsideração interposto pela empresa Guerino 600 Transportes S.A. Pela Deliberação nº 109, aplicar a empresa Princesa do Norte S.A., com fundamento no artigo 65 da Resolução nº 5.083, de 27 de abril de 2016, a penalidade de multa no valor de R$ 23.877,59, determinar a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte, Rodoviário de Cargas e Passageiros, que notifique a interessada acerca dos termos da decisão adotada. Pela Deliberação nº 110, aplicar a empresa Planal do Transportes Limitada em Recuperação Judicial, a sanção de suspensão dos mercados Curitiba-Concórdia em Santa Catarina e São Mateus do Sul, no Paraná, a São Paulo, por 105 dias, diante do enquadramento expresso na vedação normativa do que se refere ao inciso nº 2 do art. 14 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com pena relativa ao normativo legal do inciso 3 do art. 78A da Lei nº 10.233, de 2001, com fulcro no art. 78G e a linha C, inciso 1, do art. 56 da Resolução nº 4.770, de junho de 2015. A penalidade foi modificada para aplicação de multa no valor de R$ 31.666,00. E já pela Deliberação nº 111, aplicar a empresa Expresso Maia Limitada, a pena de casação do mercado São Luís de Montesbelos, em Goiás, a Várzea Grande, no Mato Grosso, pela infração prevista pelo art. 86, nº 6, do Decreto nº 2.521, de 20 de março de 1998, com fulcro no art. 78H da Lei nº 10.233, de 2001, determinar a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros que notifique os interessados acerca dos termos da decisão adotada. E por fim, pela decisão nº 212, a Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT autorizou as empresas relacionadas para a prestação dos serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizados em regime de enfrentamento, sendo elas a CK Turismo e Transporte, limitada, Deise Rodrigues Vale e Cia, limitada, Gura Junques, limitada, Igor Rocha Tiradentes, limitada, Luxus, auto, limitada, PJ Transporte, locação, Eireli, R Bras... R Braselino, transporte de turismo, Eireli e transporte coletivo Flaviotour, limitada. O transporte público no Brasil compromete, em média, 15% da renda do cidadão. É o que aponta um levantamento divulgado nesta quinta-feira, dia 13 de abril, pela plataforma de descontos online, Cuponation, que comparou média de valores de tarifas com ganho das famílias. De acordo com os dados, as mudanças de hábitos de deslocamento a partir da pandemia de covid-19, principalmente o alto valor das passagens, fizeram com que a quantidade de passageiros nos ônibus, trens e metrôs caísse de forma geral. Somente em São Paulo, entre 2019, no período pré-pandemia, e 2022, a redução foi em torno de 34%. Especialistas dizem que as tarifas de transportes públicos apresentam uma contradição. São caras para o passageiro que paga, mas insuficientes para custear os sistemas. Entidades da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Instituto de Defesa do Consumidor e Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, discutem a criação de um novo marco legal para o transporte coletivo para que os serviços dependam menos das tarifas e possam obter mais receitas extratarifárias. Para isso, os modelos de contratos precisam ser renovados, bem como haver uma maior participação do governo federal no custeio do transporte público, como com financiamento de gratuidades para pessoas com 65 anos ou mais, que são previstas em lei federal. O Ministério do Desenvolvimento Regional realizou até o dia 27 de fevereiro de 2003 uma consulta pública e agora estuda as sugestões. O Grupo Gontijo anuncio em primeira mão, de forma oficial nesta quinta-feira, dia 13 de abril, ao site Diário do Transporte a aquisição de mais 15 ônibus de dois andares de alto padrão DD Double Tech. Deste total, 13 unidades vão circular pela empresa Gontijo e outras duas, pela Continental, outra companhia do grupo. Os veículos são semelhantes aos quatro, que atualmente operam pela Gontijo das linhas Belo Horizonte-São Paulo e Belo Horizonte-Guarapari. A configuração de cada veículo é de nove assentos leitos e no andar de baixo, 48 poltronas executivas no segundo piso. Descansa pernas em cada poltrona, tomadas USB em cada assento para carregamento de celular, saídas individuais do ar-condicionado com controle de passageiros, kit de entretenimento, geladeiras, sanitário e iluminação para relaxamento visual, fazem parte dos itens que compõem os veículos para ampliação do conforto. Os veículos devem começar a ser entregues em agosto. As linhas onde serão empregados os novos veículos ainda vão ser definidas pela empresa. Os ônibus de dois andares caíram nas graças dos passageiros de linhas rodoviárias, que cada vez mais têm optado por viajar neste tipo de veículo, que acaba sendo um diferencial competitivo no segmento. Os novos ônibus serão de chassi Scania 8x2K450, com carroceria Comil Campeone e Víquitos DD, semelhante aos veículos atuais. A cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, que faz aniversário nesta quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, terá a tarifa de ônibus social durante todo o dia. A passagem básica comum nesta quinta-feira será de R$ 3,90, em vez de R$ 4,50, valor que volta a vigorar nesta sexta-feira, dia 14. A tarifa estudantil continua em R$ 1,50. O objetivo é estimular os deslocamentos na cidade neste dia, que terá shows e outras atrações em diferentes pontos. A frota de ônibus da cidade deve ser reforçada com veículos reservas, que podem ser acionados e se a demanda exigir. A Prefeitura do Rio de Janeiro conseguiu uma autorização do poder legislativo da cidade para obter uma nova linha de crédito junto ao governo federal e pagar os novos ônibus para o sistema de BRT. Segundo o decreto legislativo, R$ 1.620, o município pode solicitar, por meio do programa Avançar Cidades e pelo pró-transporte, um empréstimo com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 787 milhões. Essa quantia, de acordo com a publicação, não pode ser utilizada para outros fins a não ser para o transporte e a mobilidade da cidade. A atual administração municipal vem gradualmente investindo no BRT e formando estações, mordenizando a frota, retirando os antigos ônibus com problemas em estado ruim de conservação e substituindo por outros inteiramente novos. Somente em janeiro e fevereiro de 2003, mais de mil casos de vandalismo afetaram o transporte do BRT. A Prefeitura de São Sebastião, no litoral de São Paulo, informou nesta quinta-feira que o tráfico, embarque e desembarque de ônibus e vans de turismo voltaram a ser liberados nesta semana na península. Estes veículos estavam proibidos desde 20 de dezembro de 2022 devido à alta temporada. Entretanto, permanece a exigência dos veículos portarem autorização prévia e expedida pela Coordenadoria de Trânsito e Transporte. Segundo a Prefeitura, a tolerância de permanência dos veículos se limita ao embarque e desembarque dos passageiros, ficando obrigatoriamente os mesmos retornarem para o estacionamento nas proximidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, situada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no bairro da Raza. A Marco Polo vai atualizar a caoceria do ônibus, que será movido a hidrogênio obtido do etanol, no projeto entre a USP, Raizen e Shell. Convênio no valor de R$ 671 mil, entre a Encarroçadora e a USP, Universidade de São Paulo, Unidade Emprapií, PoliUSP, foi publicado em Diário Oficial do Estado de São Paulo desta terça-feira, dia 11 de abril. A assinatura ocorreu na segunda-feira, dia 10, e o convênio tem validade por 12 meses. A previsão é de que, no segundo semestre deste ano, o veículo com tecnologia inédita no Brasil esteja operando dentro da Universidade de São Paulo. O documento prevê que a reforma inicialmente de um dos três ônibus a hidrogênio apresentados em 2015, em um projeto entre a MTO e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os veículos chegaram a operar experimentalmente no corredor ABD, entre o ABC Paulista e a capital, mas foram encostados. A Universidade de São Paulo, Raizen e Shell vão atualizar a tecnologia. No projeto apresentado anteriormente no corredor ABD, os veículos dependiam do hidrogênio obtido pelo processo denominado eletrózile, que separa o hidrogênio da água. Estudos iniciais da Universidade de São Paulo mostram que este procedimento para a obtenção do combustível pode ser mais caro e mais poluente do que o hidrogênio a partir do etanol. A Marco Polo vai atualizar, inicialmente, a carroceria de um destes três ônibus, modelo Viale, mas se o projeto começar a mostrar viabilidade, os outros dois podem ser mordenizados também. Por meio de nota, a Marco Polo explica que além da carroceria, vai recuperar outros itens. A Marco Polo assinou um convênio com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a RCGI, unidade Embrapi e uma startup chamada Carbonic, para a reativação de um dos três ônibus hidrogênio da AMTO, que rodaram pela Metra, no corredor ABD, em 2016. Este acordo se conecta com o primeiro convênio assinado em setembro de 2002 entre a Universidade de São Paulo, Shell, Heisen e Senai, que vai instalar no campus USP Cidade Universitária um equipamento de produção de hidrogênio a partir do etanol. O papel da Marco Polo nesta etapa será, além de formar a carroceria, recuperar itens de chassi e sistema completo de baterias, sistema de arrefecimento, motor elétrico, controladores e full cell, através da engenharia de desenvolvimento e área de protótipos no site da Marco Polo em São Paulo. A Congás, maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil, em conjunto com a TUP e uma subsidiária MWM, apresentou a solução da transformação de motores a diesel para motores 100% a gás, realizada pela própria MWM para Itajaí Transportes Coletivos da Cidade de Campinas, em São Paulo. A solução transforma motores a diesel em motores 100% a gás natural veicular, o GNV. O ônibus da Itajaí já está prestando serviços aos usuários em linhas da região do Campo Grande. O uso reduz as emissões de poluentes e apresenta baixo custo do combustível. A Prefeitura de Campinas, por meio da INDEC, Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, afirma que este é o primeiro ônibus da frota municipal movido a GNV. A expectativa é que outros veículos sejam incorporados gradativamente, diz a INDEC. De acordo com a Congás, a troca do motor de diesel por meio do motor da MWM 100% a GNV reduz em até 25% a emissão dos gases do efeito estufa, o CO2, o dióxido de carbono. Além disso, a geração de material particulado é próxima de zero, chegando a uma redução acima de 90% na emissão de poluentes locais e contribuindo para a melhoria da qualidade do ar na cidade, pois o gás natural veicular praticamente elimina a fumaça preta expelida pelos motores convencionais dos ônibus a diesel, uma das causas de doenças respiratórias, diz a distribuidora. O HED de GNV da Congás, Guilherme Santana Freitas, afirma que o motor GNV, além de ser mais sustentável para o meio ambiente, apresenta uma redução do custo operacional na comparação com o motor a diesel. O gás natural oferece muitos benefícios, como o de até 30% na redução do custo por quilômetro rodado em relação ao diesel, se o veículo for abastecido dentro da garagem. Há fácil manutenção, pois 85% dos componentes são similares aos usados nos motores convencionais, a possibilidade do abastecimento rápido e também ruído 20% menor do que a motorização a diesel, explica Freitas. O veículo foi entregue com motor novo, mantendo a mesma potência e torque, e com todo o sistema de gás instalado e documentação regularizada para o GNV. O Congás tem realizado estudos logísticas com indústrias, transportadoras e viações para impulsionar cada vez mais o uso do gás em ônibus e caminhões para viabilizar rotas, retorno financeiro e proporcionar operações sustentáveis, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa pela substituição do diesel. O setor de engenharia mecânica da Itajaí Transportes Coletivos, mesmo com resultados ainda preliminares, relata que o ônibus, a GNV tem se demonstrado um veículo altamente eficiente em relação à potência e desempenho, além de apresentar uma economia no consumo. O presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, destaca que uma das apostas para desenvolver o transporte público em Campinas é a opção por ônibus menos poluentes. O gás natural é uma solução sustentável para a mobilidade urbana, do ponto de vista ambiental, econômico e social, já que reduz a emissão de poluentes e poluição sonora, além de apresentar menor custo operacional. A TUP é uma multinacional brasileira que desenvolve e produz componentes estruturais em ferro fundido, de alta complexidade geométrica e metalúrgica. Já a MWM, recentemente adquirida pela TUP, oferece soluções completas em descarbonização para o campo e para a cidade, com um extenso portfólio de peças de reposição. Os motoristas e demais funcionários dos ônibus municipais da capital paulista aprovaram o SIN de Motoristas, sindicato da categoria A Pauta de Reivindicações deste ano de 2023. Um documento com os pedidos dos trabalhadores será entregue para o SP Urbanos, que reúne as empresas na sexta-feira, dia 14 de abril. Entre as principais reivindicações estão é ajuste salarial acima da inflação do período desde a última atualização dos valores com aumento real num total de 13%, manutenção do emprego de 19 mil cobradores nos ônibus convencionais, padrões e articulados, empresas dos subsistemas de articulação regional e estrutural, as empresas que surgiram de cooperativas que operam com micro-ônibus, ônibus midis e alguns convencionais e padrões. operam sem cobradores desde 2014, PLR, participação dos lucros e resultados de R$ 3.000 e retorno dos 30 minutos renumerados do horário de refeição. Por meio de nota, o presidente do Sindicato dos Motoristas de Transportes Rodoviários Urbano de São Paulo, Cristiano Porangaba, disse que todos os pontos da pauta serão discutidos com as empresas, que a categoria não vai abrir mão da manutenção dos cobradores nos ônibus. Cobradores serão mantidos nos postos de trabalho. Vamos lutar com todas as forças por conquistar na campanha salarial. Cada ponto desta pauta será discutido com os patrões e não abriremos mão dos nossos objetivos. Prometi que trabalharemos por um novo tempo de lutas em defesa da categoria. A Câmara de Vereadores de Joinville, em Santa Catarina, cidade com 600 mil habitantes, aprovou nesta terça-feira o projeto de lei proposto pela Prefeitura que regulamenta o transporte público municipal. O projeto de lei ordinária nº 6, barra 2003, unifica a legislação do tema, hoje espalhada em nove leis municipais. O texto contempla as gratuidades e descontos de tarifa, assim como as obrigações e direitos da Prefeitura, da prestadora dos serviços e dos passageiros. Além disso, o texto legal cria mecanismos para responsabilizar as empresas operadoras por infrações cometidas na prestação dos serviços. Segundo os vereadores, a aprovação do projeto vai permitir a realização da licitação do transporte coletivo. Uma emenda protocolada em plenário foi incorporada ao texto final. Ela previa a inserção das tarifas para pessoas com deficiência, com câncer e com doença renal mediante comprovação por lado médico de instituição pública ou privada e não apenas de instituição pública como previa o texto original. O Marvão utilizou almofadas no assoalho do veículo para aumentar os números de lugares para transporte de pessoas no Rio de Janeiro. O veículo foi flagrado na quarta-feira, dia 12 de abril, por fiscais do Detro RJ, Departamento de Transportes Rodoviários do estado do Rio de Janeiro. A operação aconteceu no trevo das missões na Avenida Brasil, à altura da Parada de Lucas, na cidade do Rio de Janeiro. A van vinha de Alchem, em Nova Iguaçu, com destino a Central do Brasil e foi multada por excesso de passageiros. Na mesma operação, os fiscais flagraram outras duas vãs que faziam transporte complementar, com passageiros em pé. Um dos três carros também foi autuado por trafegar com pneus carecas. A ação de fiscalização nesse ponto da Avenida Brasil acontece diariamente. A Prefeitura de Sorocaba e o BRT Sorocaba, no interior paulista, deram início nesta quarta-feira, dia 12 de abril de 2023, às obras da construção do corredor oeste do BRT. A estrutura deve ser entregue em janeiro de 2024 e terá, quando completamente pronta, 18,8 quilômetros de extensão com 35 paradas. Serão dois eixos, um da 9 de julho ao Jardim Tatiana, o primeiro a ser entregue, e o outro da Américo Figueiredo até o Terminal Ipiranga. O sistema deve custar em torno de 150 milhões de reais, dos quais 77 milhões de reais em obras e 73 milhões de reais na aquisição de ônibus novos, sendo alguns articulados de 23 metros de comprimento. É o último trecho do BRT. Devem ser incluídos mais 40 novos ônibus ao sistema do corredor oeste. A demanda para este novo trecho deve ser de 40 mil passageiros por dia. As obras dos corredores começaram em 2019, com previsão dos três trechos. Sendo eles, o Itavuvô, que entrou em funcionamento em agosto de 2020, o Ipanema, que começou em abril de 2021, e por fim, o Corredor Oeste, que está previsto para janeiro de 2024. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.